Não, eu acho que pode ter havido, assim, uma coisa é certa, né? Essa equipe que tava com ele era ruim, né? Essa equipe que tava com ele, olha aí, ó. Esse é o bombeiro que morreu. Esse é o bombeiro que morreu. Pai de família aí, 50 anos, né? Difícil, gente. Então, a gente tem que ter respeito, né? Eu acho que tem muita gente querendo faturar em cima desse atentado aí. Mas não é assim, cara. Analisar os fatos, né? Vocês sabem quais são as atribuições do serviço secreto dos Estados Unidos? Vamos ver quem sabe quais são as atribuições do serviço secreto dos Estados Unidos. Vamos ver quem é que sabe. Vamos ver quem é que sabe. O serviço secreto americano tem duas atribuições principais. Vamos ver quem é que sabe. Olha aqui, ó. Não, é proteção do presidente. Não, não é fazer dinheiro falso. É combater crime de moeda falsa. Mas tá certo. Gaivota Azul pra você, garoto. Gaivota Azul. É proteção do presidente e combater os crimes de moeda falsa. Agora, eles falharam, né, cara?